Música 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 Supermercados Guadalajara, Petrobras, Devaça, Tradesco e Universo Rio, Patrocinadores oficiais dos destinos do Grupo Especial da Marquês de Sapucaí, informam, guarda-escola descerá, Estação Primeira de Bandeira. Cantar a alegria espontânea dos próprios de iluminação é a homenagem da Bede Livrosa com seu enredo. Vamos festejar, sou cacique, sou banqueira, marcando sua presença na palma da mão. Vem aí, para os aplausos de vocês, Estação Primeira de Bandeira. Chegou a Estação Primeira de Bandeira!